Alô, alô! Sejam muito bem-vindas ao primeiro vídeo do Alô Ciência. Eu sou o Caramelo e eu vim dar essa notícia pra vocês. A gente vai começar a postar uma série de vídeos no nosso canal do YouTube. Além do podcast, a gente tinha essa ideia já há algum tempo e a gente resolveu colocar em prática esse ano. 2019 começou com tudo e a gente achou importante nos posicionarmos e ocupar todos os espaços possíveis com ciência, política e educação. Assim, a gente espera contribuir com os debates e discussões que vêm por aí. Então, se você ainda não é inscrito, entra lá no youtube.com.br e se inscreva no nosso canal. Então é isso aí. Até mês que vem ou quando tivermos mais fichas. Tá gravando? Então é isso. Até mês que vem. Deixe o seu joinha no... não. Mete o dedão nesse joinha. Se inscreve no canal e não se esquece de ativar o sininho. E deixe um comentário aí também, que é o que eu vou ler todos e depois a gente vai fazer um sorteio, tá bom? Tchau! 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 Tchau!